Olá, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Keila Leão, a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada e se você quiser adquirir esse curso, clica aqui embaixo na descrição, lá tem um link do site da Hotmart onde você pode adquirir esse curso. Mas minha gente, se apaixonar é uma das coisas mais fáceis do mundo. Paixão é algo muito fácil porque tem a ver com hormônio, mas afinidade e companheirismo, isso parceiro, isso é difícil, hein? Vem comigo que eu vou ler uma frase para vocês que eu achei estonteantemente reveladora. E ela diz o seguinte, tesão, sexo e paixão a gente acha até quando não quer. Porque isso é uma reação química, é apenas hormônio. Então, qualquer pessoa pode lhe dar prazer, pode lhe despertar atração, pode lhe despertar desejo. Mas afinidade, conexão e companheirismo, isso é outra história. Esse canal tem a proposta de ensinar você a como desenvolver afinidade, conexão, conquistar a pessoa verdadeiramente, profundamente. Aqui você encontra diversas técnicas de como encantar e apaixonar um amigo, de como conhecer melhor a mentalidade da mulher e de como conhecer até mesmo a mentalidade masculina. Porque quando você revela um, você acaba revelando o outro. Então, paixão, desejo e tesão é fácil demais de encontrar. Agora, afinidade e conexão, você tem que ficar ligado, se inscrever no canal, dar uma curtidinha e respirar fundo e se preparar para ser feliz, porque esse canal aqui promete.